Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje, no salão de cabeleireiros da Luluca, a Miratia Selly... Oi, pessoal! Mirar nada menos, nada mais do que... Mirabel! Ui, ui, ui! Mirabel vai ter um... Uma... Como é que fala, mami? Ela vai se transformar nela, é isso? É, gente! Bom, vamos primeiramente procurar uma fotinho aqui da Mirabel pra eu copiar, né, gente? Já teremos gente famosa hoje? Só gente famosa! Então, olha, gente, deixa eu mostrar pra vocês a fotinho que eu peguei aqui da Mirabel... Porque a gente tem que fazer o cabelinho igualzinho o da Mirabel! Olha que bonitinha, gente! Olha quem tá aqui! A Mirabel, gente! Mas por que ela tá assim, gente? Não, Luca! Essa não é a Mirabel! Não é! Ela veio disfarçada, essa menina, gente! Pra ninguém reconhecer ela! Então, já vamos aqui lavar o cabelinho da Mirabel, né? Esse cabelo aqui não vai ser assim, gente! Ó! Então, agora vamos raspar aqui o cabelinho... Só um cabelinho que tinha! E vamos fazer a barba da Mirabel, né? Mas a Mirabel tem barba, ô, Luca! Não, gente! Mas essa aqui tem! É postiça, né, Lu? É, é postiça! Mas que coisa de bigode, a Mirabel, o Luca! Tiramos! Aí agora a gente vai tirar com esse... E tá vendo que ficou assim, né, gente? Meio marcadinho! A gente vai passar espuminha de barbear aqui, ó! E aí a gente veio com a giletezinha, tirando tudo! Ah, viu, Mirabel? Pode ficar passando coisa com cola no rosto! É, Mirabel! Que aí fica tudo marcado, né, Mirabel? Essa Mirabel tem uma pinta, Lu! Tudo bem? Tem! Eu acho que tudo bem, né, mami? Ou você acha que é melhor a gente pegar a outra? Não, tudo bem, né? Bom, tá bom! Agora vamos crescer o cabelinho da Mirabel aqui, então... Olha! Uau, Mirabel! Que cabelão, hein? Parece o sol, né, Lu? Assim... Parece, né, ó! Vamos pentear! Ah, que linda! Vamos pentear! E vamos fazer o quê, gente? Lavar de novo o cabelinho de Mirabel! Lavar bem esse cabelo, né, Mirabel? Ah, Luluca! Vamos lavar bem o cabelinho dela, enxugar bem na toalhinha! Nossa, tá bem toento! Segar! Mirabel, então vamos agora... Ó, vamos pentear o seu cabelo! Pentear, 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 pentear... Cortar! Não, a Luca cortou muito! Não, Mirabel, o seu cabelo é assim! Tô achando que você cortou demais, né, Luca? Não, Mirabel, é assim mesmo! Pode ficar tranquila! Agora a gente vai passar isso daqui, que é um negócio... Ah! Que faz milagre, Mirabel! Vai ficar o quê? Muito hidratado o meu cabelo! Vai! Vai ficar hidratadíssimo o seu cabelo, ó! Pode confiar! O que que aconteceu, Mirabel? Tô achando isso aí meio química forte, hein, Luca? Não, não! Pode ficar tranquila! Olha lá! Uau! Ficou mesmo na corte... Uau! Na corte do meu cabelo, Luca! Né? Ficou incrível, Mirabel! Você tá cortando de novo, Luca? Não, tô fazendo cachinhos! Ah, mirabel! Agora, deixa eu usar esse outro, que eu acho que esse aqui... Qual é mais parecido com o cabelo dela, gente? Cachinhos mais fechados ou cachinhos mais abertos? Eu acho que ela tem cachinhos grandes, Luca! É, eu também acho, mamis! Esse daqui, né, ó... Um cachinho praticamente desde a raiz, né? Muito lindo o cabelo dela! Ai, gente, o cabelo dela é lindo! Eu vou... Ó, gente, aqui só vou dar uma alisadinha em cima, porque o cabelo dela é tipo um pouquinho de cima em cima, só um pouquinho, e depois ele começa a enrolar! Ó, gente, tá vendo aqui? Eu não sei se vou conseguir mostrar... Aqui, assim, ele tem tipo um pouquinho lisinho e ele vem com esses cachinhos lindos depois! Então, vamos lá! Agora, o cabelo dela é dividido na lateral, né? Assim, mami? É, Luca! Eu acho que é pra lá, né? Assim? Isso, Luca! Assim! Realmente... Ah, vai ficar melhor, assim, cortado mais curto! Olha, estamos chegando na Mirabel! É, estamos aqui, estamos encaminhando aqui pra ser parecida com a Mirabel! Gente, tá bom, agora ficou parecido, né, mami? Ficou, Luca, agora eu acho que... Tá, agora... Ai, eu tenho sim um brinco! Peraí, um vestido, né? Esse... Esse... Ai, não, saiu! Esse! Uhul! Esse tá mais parecido, gente! Tem um brinco aqui que eu acho que vai ficar bem bom! Precisa jogar tudo fora, Lulu! Não, mami, eu não tô jogando fora, não! Esse é esse que... Uhul! Ai, que bonitinha! Tá parecendo a Mirabel! Vamos ver se tem um óculos verde, gente! Tomara que tenha! É, ó! Ó, Mirabel! Ai, que linda, Mirabel! Bom, pessoal, então, mami, segura aqui pra mim, por favor! Gente, vou tirar uma foto aqui da Mirabel num fundo verde ali pra ficar parecido com o que tá! Ah, peraí! Assim, assim! Gente! Pessoal, então vai estar aparecendo aí na tela pra vocês as duas fotos! A Mirabel do jogo e a Mirabel real! Pra vocês verem se ficou parecida! E agora, virá uma segunda pessoa no nosso salão, mano! Quem será, Luluca? Nada mais! Nada menos de novo do que... Quem? Isabela! Ai, eu errei! Errou, mami! Mami, vamos procurar uma foto dela aqui? Qual foto será que eu posso pegar pra copiar certinho, mami? Ela tem o cabelo assim parecido com o que você tá hoje, não é? O cabelo dela é assim, bem comprido, muito lindo, com a florzinha aqui. Então, quem a gente vai pegar pra aparecer ela, mami? Deixa eu ver... Essa daqui vai ser a nossa Isabela, pessoal! Gente... Também veio disfarçada, né? Também veio disfarçada. Então, já vamos começar lavando... Gente, eu amei esse cabelo! Eu também, eu quero que ela... Adorei! Eu também quero, gente, eu amei! Vamos começar lavando aqui o cabelinho dela, então... Essa vai ser um desafio, Luluca! Vai, gente! Mas eu acho que vai ser bem legal! Vamos lavar, então, enxugar... Secar! Uh! Nunca não trata, né, Luluca? Seus clientes! Não, gente, nunca faria uma coisa dessas! Vamos pentear, deixar bem, assim, retinho, né? Pra gente conseguir fazer um corte! Ai, meu Deus! Mas a Isabela tem um cabelão, Luluca! Mami, é só pra alinhar! Ó, aí a gente alinha... Gente... Por quê, Mami? Eu quero muito ver o que você vai fazer do Bruno! Então procura aqui, por favor, Mami, Bruno! Não, mas não pode tirar a Isabela! Não, não, pode sim! Tá na minha galeria! Pode procurar aí! Bom, pintamos aqui o cabelinho da Isabela! Ah, gente! Já tá dando uma carinha de Isabela, hein? Esse cabelo, gente, preto dela é bem preço, né? Que nem o meu era antes de ser rosa, né, Mami? É verdade! Bom, assim, aí agora a gente cresce... Vixe, vai ser difícil mesmo do Bruno, gente! A gente cresce bem o cabelo da Isabela! Cresce, 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 cresce! Tá bom! Aí agora a gente dá uma enroladinha nessas pontas, assim só... Ai, gente, não sei se eu vou conseguir, não! Vamos ver, vamos ver! Ai, não, gente, eu acho que esse aqui não! Eu acho que tem que ser assim, ó! O cabelo dela é reto, não é que nem o da Mirabel, que é cheio, sabe? Ele é retinho, então... E essa parte não tem cabelo, né? Então eu acho que eu vou ter que cortar... Ai, meu Deus! Ninguém vai perceber isso! Aqui eu aliso e aqui... É, porque aparece a orelha desse lado, né? Exatamente! E nesse jogo não dá, né? Então eu vou ter que cortar aqui o cabelo, gente! Peraí! Calma! Calma que vai ficar bom, gente! Vai ficar bom! A gente faz assim e a gente tira aqui... Gente, difícil! Tá, pera! Junta aqui, junta aqui... Corta, corta, cresce! Gente, não vai ficar aqui dali! Vai pra fora, Luluca! Calma, Mami, tá dando certo! Aqui, assim, ó! Ah, pode ficar assim? Não, é melhor tirar, né, Mami, essa parte? Uau! Ela falou uau! Ela tá amando, gente! Aí que a gente tira... E a gente deixa esquecer... Tipo assim, ó! Certo? Tipo assim... Não, tira! Calma! Assim, aí aqui, cresce aqui... Pensei aqui... Ali daqui... Nossa, vai dar um trabalho, né, Mami? Mas vai ficar mal, Luluca! Ah, gente, cresceu ali e vai ficar... Porque não tem o que fazer! Eu gostei assim, Mami! Você também pode pegar orelhinha aparente... Depois vai ter que tentar pôr uma flor aí, né? É, né, gente? Essa franjinha dela tem que ficar aqui... Ó, ó! Tá bonito, hein, gente? Tá ficando bonito isso, hein? Aí a gente, de novo, dá uma enroladinha nas pontas... Porque saiu os cachinhos das pontas... Que dá uma alisadinha assim... Uau, gente! Tá ficando muito linda! A roupa... A gente coloca uma... Tem que ser uma roxinha, né, Mami? É, ou rosa ou roxa, né, Lu? É, vamos ver, gente... Vamos ver! Uh! Ela gostou, hein? Ela gostou! Ai, será que eu consigo fazer assim, ó? Tipo... Umas... Umas pedrarias assim, Mami? Ó, tá ficando chique, hein, Lu? Tá, né, Mami? Ó, gente, faz assim... Uau! Coloca uma... Ela falou... Uau! Será que tem flor? Mami, você acha que vai dar muito trabalho isso! Deixa pra lá, deixa pra lá! É, faz de conta que é o pijama dela, né, Lulu? É, gente... Não, faz de conta que é aquela roupa que ela fica em casa, assim, sabe, Mami? Tem roupa casual... É, eu acho que é assim, ó, sabe? Uma roupa que ela fica mais em casa, sabe, gente? Falta flor! Oh, meu Deus! Luluca desajeitada! Desajeitada! Ah, peraí, gente, que eu... Luluca tá desajeitada hoje, né? Só hoje, sabe, Mami? Só hoje, Luluca! A gente coloca um coisinho amarelinho, aí a gente vem com esse vermelhinho aqui, assim, ó... Ah, vai ficar divertidinho, Lulu! E faz como se fosse uma flor! Olha! O amarelo não vai combinar, gente! Esquece o amarelo, vai ser branco o meio... Mas eu acho que vai ficar legal isso, sabe? Como se fosse, tipo, uma... Uma flor! É, uma florzinha, assim! Olha, tá aqui, Luluca! Que criativa, né, gente? É, gente! Já que a gente não tem cão, é caça com gato! É assim, né, Mami? É, quem não tem cão, caça com gato! É, isso aí, gente! Mas eu acho que tá ficando bonitinha! Quem não tem flor, caça com bolinha! Com bolinha! Uhul! Ai, ficou fofo! Agora eu tenho que ver a foto dela, Luluca! Eu amei! Vamos, então, tirar uma foto, gente! No fundo, é tipo... Deixa eu ver... Esse, né, Mami? Isso! Assim, né? E ela tá com uma... Assim! E a carinha dela tá assim na foto, gente! Mas a flor deformou, você viu, Mami? É, mas tá boa, Luluca! Parece que a pétala tá subindo! Gente, eu amei! Ela ficou linda! Ficou incrível! Só falta... We don't talk about Bruno! Não, não, não! E como sempre, Bruno veio aí, ó, gente! Como é que fala? Disfarçado, né, Mami? Veio disfarçado! Adorei a jaqueta do Bruno! Eu amei também, gente! Mas o Bruno usa verde, né? Então vamos lavar o cabelinho do Bruno! Lavar bem! Aí a gente seca! Ó, Bruno! Eu vou fazer o seu bem rápido! Porque as suas irmãs... Não! Suas filhas! Suas sobrinhas! Suas sobrinhas! Tomaram muito tempo meu, tá? Então... E o salão já tá fechando, Bruno! Já tá fechando, Bruno! Então eu vou fazer o seu rápido! Coitado! Ele é sempre deixado pra depois! Coitado, gente! Toda vez acontece isso com o... We don't talk about... Não, não, não! Tipo... Tchutchutchá! Eu acho que o Bruno vai ficar nervoso! Por quê, mami? Tá fazendo muita fumaça na cabeça dele! Bruno ficou bravo, gente! Penteia e corta aqui, né? Assim... É, é! O cabelo do Bruno é grande também! Parece um pouco da Mirabel, mas mais comprido! É verdade, gente! Eu vou deixar assim só pra ficar regular! Porque o cabelo que tava antes, o esparce do Bruno, era bem irregular, né, mami? É! Então deixa eu... Ah, gente, olha a carinha dele como ele tá feliz! Ele tá muito animado, esse Bruno, né? É bem legal, assim, você tentar imitar os personagens, sabe? Eu gosto muito de ficar jogando esse joguinho! Eu acho que assim ficou um belo Bruno, né, mami? Mas o Bruno tem um bigode! Verdade, gente! Vamos crescer, então, aqui uma barbinha no Bruninho! Ó! Tirar, porque aí fica assim, ó! Nossa, mas o cabelo cresceu de repente, Lu! É porque eu quero fazer um corte diferente! Assim, ó, mami! Eu acho que assim tá mais a cara dele! Não tá, ó? Tá! Assim, gente! Ah, ficou melhor assim, mami! Assim, ó! Mais Bruno! Assim tá mais a cara do Bruno! Bruno! Silêncio, Bruno! Né, mami? É! Chega, Luluca! Você vai cortar tudo de novo! Ficou, sim! Eu gostei bem! Isso aqui que tem um mundo que eu... É, agora corta a roupa verde! Roupa verde! Tá! Vamos colocar, então, aqui no Bruno! Ai, eu pulei uma roupa que eu... Assim, mami? Não, acho que ele não usaria essa, Lu! Assim? Ah, acho que é assim! Mais o Bruno! Mas não tá também muita cara dele! Eu acho que é assim, ó! A jaqueta, a jaqueta verde que você passou ali era mais a cara dele! É, mami! Né, acho que é assim! Eu também acho que é assim! Gente, não tá muito parecendo! Faz uma cara de assustado, Bruno! Assustado, assustado! Não, assustado! Ele, assustado! Não, assustado! Ele não vai fazer cara de assustado, mami! É melhor a gente pegar outra foto, né? Eu também acho, Lu! Porque ele só faz cara de feliz aqui! Ah, é assim, né, ó! Ó! Sorrisão! Não, assim ele... Ah, assim tá bom, gente! Ele tá feliz! Ele tá feliz nessa foto! Então vamos pegar essa aqui! E aí ele faz um sorriso! Assim, ó! Assim, tá igual! Ai, mas o fundo não é amarelo, Luluca! O fundo não é amarelo, menina! Que cor é, mami? O fundo é escuro, Lu! É bem escuro! Vamos ver, gente! Hum, verde não! Não sei o quê, não sei o quê! Não sei o quê, não sei o quê! Ah, assim! Mas a cara não é essa, Bruno! Gente, o Bruno não tá colaborando comigo, Bruno! Vai, Bruno, colabore! Faça aí uma cara feliz! Agora ficou perfeito! Qual dos três ficou melhor, Luluca? Contem pra gente nos comentários qual dos três ficou mais parecido! Mirabel, Bruno ou Isabela? Não se esqueçam de deixar muitos likes e se inscreverem no canal se vocês... Se vocês querem mais vídeos de encanto! Um super beijo! Tchau, tchau! Tchau, tchau, pessoal! Fui!